Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui no Bazar Cantinho do Céu pra gravar um tour pra vocês conhecerem também esse bazar incrível que além de ter peças incríveis por um precinho muito bom, ainda ajuda a instituição Cantinho do Céu. Então vem comigo pra vocês conhecerem esse bazar que é babado. Antes de falar um pouquinho sobre o Bazar do Cantinho do Céu, gente, que além de roupas tem móveis, utensílios, acessórios, eu vou falar um pouquinho do Cantinho do Céu. O Cantinho do Céu é uma instituição filantrópica que cuida de crianças com paralisia cerebral, que tem severas sequelas e que precisam de cuidados especiais o tempo todo. São crianças completamente dependentes e por conta disso tem esse bazar que todo lucro é revertido pro Cantinho do Céu. Vou começar falando dos discos de vinil, gente. Pra quem é mais vintage lá tem muito por apenas 5 reais. Essa parte de baixo, gente, são livros. Olha a quantidade de livros que tem. Tem livros educativos, livros de autoajuda e tem livros pra você ler e se distrair. Vou mostrar alguns modelinhos dos livros que tem por lá, mas como vocês estão vendo aí tem uma imensidão de livros. O valor dos livros lá, gente, é 3 reais. Então, qualquer livro que você pegue, independente do gênero, vai ser apenas 3 reais. Essa partezinha agora, gente, são utensílios domésticos, principalmente de cozinha e decoração. Lá, eles recebem doações diariamente. Então, assim, toda vez que você for, vai ter coisas diferentes. Então, assim, só pra vocês terem uma ideia das coisas que elas recebem. E caso vocês tenham doações também, eu tenho certeza que vai ser muito bem-vindo pra instituição. Agora, gente, vou mostrar um pouquinho das bolsas que tem lá, tá bom? A bolsa varia de 5 a 15 reais, dependendo do estado, do material, do modelo da bolsinha, tá bom? Então, eu vou mostrando algumas pra vocês terem uma ideia de como são as bolsinhas que tem lá. Mas lembrando que após esse vídeo, com certeza, vai ter muitas outras coisas novas que vão ter chego lá no bazar. Essa próxima bolsinha, gente, ela tá com essa manchinha aí, nesse bolsinho da frente. Eu não sei se é uma mancha ou se é uma sujeirinha que pode ser lavada, né? Essa parte, gente, são algumas TVs que tem por lá. Cada uma tá saindo por 80 reais. Agora, eu vou mostrar mais em detalhes alguns sapatos. Aí tá o cartazinho com o valor, tá? De 5 a 15 pra adulto e 5 de criança. Tem muitos sapatos em bom estado. E eu vou mostrar alguns pra vocês terem ideia. Eu acho que mesmo que seja 15 reais, compensa demais. Mas lembrando que tem alguns de 5 reais também. Eu achei que os sapatos estão em ótimo estado. E o valor tá compensando bastante. Vou mostrar alguns modelinhos mais em detalhes pra vocês terem uma ideia do tipo de sapato. E o ótimo estado de conservação que eles estão. E o ótimo estado de conservação que eles estão. De agora em diante, gente, vou mostrar pra vocês as roupas mesmo. Começando por essa parte aí, que são as peças de frio, casacos, blazers, moletons, blusinhas de tricô. Tem bastante blazer. Essa parte tem tanto itens femininos como itens masculinos também. Eu vou mostrar pra vocês algumas opções. Então, bem legal. Aí, gente, as peças estão de 10 a 20 reais. Tem blazer de 10, de 20. Então, depende. Eu não sei o valor especificamente de cada peça. Mas eu sei que varia de 10 a 20. Que foi o que a moça do caixa me informou. E aí, gente, as peças estão de 10 a 20. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Gente, e olha quanta opção de toquinha de tricô que tem lá, uma mais linda que a outra, de diversos modelos e de diversas cores também. Tem pra criança, tem toquinhas infantis e tem pra adulto também. Vou mostrar pra vocês algumas opções pra vocês verem como tá lindo. Tchau. 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 Tchau, tchau.